Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina semiótica e semiotécnica em enfermagem e nesta aula nós vamos trabalhar as questões relacionadas à coleta de exames. Vamos lá? Bem, os laboratórios e exames laboratoriais, eles são responsáveis pelo fornecimento de informações relacionadas ao estado de saúde dos pacientes. Dessa forma, todos os exames laboratoriais, eles vão fornecer aí parâmetros do estado geral daquele paciente e também a maioria deles, de acordo com os laboratórios, fornecem aí parâmetros de normalidade para até mesmo comparação. É de usual a atuação médica fazer essa interpretação e a orientação ao paciente, porém, é importante que nós também conheçamos um pouco mais sobre esses exames e também alguns parâmetros para poder contribuir no processo de saúde doença do paciente. Bem, os exames laboratoriais, eles são realizados por laboratórios que tenham aí seu alvará de funcionamento, alvará também sanitário, ou seja, não pode ser feito por qualquer tipo de instituição. Tem toda uma lógica específica de certificações também relacionadas à empresa que necessita aí de estar certificada e também legalizada para fornecer-se essas informações. Os exames também, eles geralmente trazem seu resultado por máquinas. O material, ele é depositado em um repositório dentro de uma máquina e a máquina faz a leitura, dando aí um resultado que realmente é um relatório aí daquele caso clínico de acordo com a amostra. Bem, determinados, os denominados postos de coleta laboratorial, eles são conceituados como unidades vinculadas ao laboratório clínico. Dentro de uma instituição de saúde, por exemplo, pode existir um laboratório e ou dentro da instituição pode existir somente um posto de coleta. Esses fatores são importantes da gente entender e conhecer na instituição que a gente estiver fazendo estágio e também trabalhando, possivelmente. Por quê? Determinadas instituições que tenham somente um posto de coleta de material de exame, ela não levará esse material diariamente ou até mesmo constantemente para o laboratório. Nesse sentido, o posto de coleta, ele armazenará temporariamente alguns materiais até que o laboratório faça a coleta desse material para fazer a análise e também fornecer os resultados. Dessa forma, então, a enfermagem, tanto hospitalar como ambulatorial e também até domiciliar, ela está constantemente presente nesse processo e no tratamento também dos pacientes relacionado à coleta de exames. São vários os tipos de exames laboratoriais existentes atualmente e cada vez mais, como advindo aí da tecnologia, vem auxiliando na análise de resultados cada vez mais rápidos e também mais fidedignos relacionados a esses processos de entendimento metabólicos do corpo do indivíduo e do paciente. Bom, o que nós temos de tipos de exames que são colhidos? De maneira em geral, podem existir outros também não listados aqui nessa aula. Nós temos exames de sangue, nós temos exames de líquor, que é o líquido céfalo raquidiano, por exemplo. Nós temos exames que fazem análise das fezes, urina, secreção respiratória, gasometria por meio de função arterial. A gasometria arterial utiliza-se um material que é o sangue arterial. É um procedimento bem exclusivo de alguns profissionais que podem fazer a coleta e ele é um procedimento também específico, principalmente para áreas de CTI e áreas de emergência, por exemplo, um pronto-socorro aí, uma área vermelha de pronto-socorro. Bem, quem é que faz a coleta de exames? Via de regra, é um técnico de laboratório que fez um curso específico para isso, tanto no processo de auxílio na coleta, quanto no processo de análise. Ele vai auxiliar em o bioquímico, o farmacêutico bioquímico, no processo de análise de resultados desses exames. A enfermagem, em algumas poucas situações, faz a coleta, mas ela contribui muito para que a coleta seja bem sucedida. Por exemplo, precisamos fazer a coleta de urina de um paciente e é uma urina direto da bexiga do paciente, uma urina estéreo. Logo, precisaremos fazer o quê? Um cateterismo vesical, uma sondagem vesical, ok? Dessa forma, a enfermagem pode fazer um procedimento do cateterismo vesical na pessoa do enfermeiro, por conta de requisitos técnicos e, obviamente, faça a coleta desse material. Então, a enfermagem, em alguns casos, poderá, sim, realizar o procedimento de coleta. Em outros, via de regra, se tem imposto de coleta e tem um técnico laboratório que já faz serviço na instituição, ele será o profissional ou ela será o profissional responsável pela coleta naquela instituição. Bem, uma rotina geral a respeito das coletas de exame. Sempre será acolhido o exame de acordo com a prescrição médica ou a rotina daquela instituição. Então, a partir da prescrição médica é que se estartará essa rotina. Será também preparado no segundo passo o próprio paciente com as suas orientações devidas quanto àquele exame, o que vai ser feito, qual é o procedimento, o que vai ser feito naquele procedimento, como se dará a coleta. Essas orientações são importantes para que o paciente fique inteirado e também transmita, nós profissionais, transmitamos segurança para ele no processo de coleta de exames. Procede-se para o passo específico de coleta do exame em específico e, posteriormente, faz o encaminhamento dessa amostra. Bem, aqui temos um exemplo de coleta de material sangue para exame laboratorial. Esse sangue pode servir para diversos tipos de análises, como hemograma, como marcadores tumorais, como marcadores relacionados a questões biológicas, hormonais, ou seja, existe uma gama bem vasta de exames que podem ser realizados desde uma tipagem até mesmo a dosagem de hormônios, por exemplo, com uma dosagem de sangue. Nesse sentido, então, o técnico de laboratório que irá fazer a coleta, ele utiliza o frasco ampula específico para aquele tipo de exames que foi realizado, que existem vários parâmetros, por isso existe expulsional, para diferenciar e também oferecer um procedimento correto na coleta e um procedimento correto também na análise. Nós temos também um frasco coletor, que serve para coletar urina, esperma, por exemplo, fezes. Então, esse coletor serve para vários tipos de processos de coleta. E na urina, em um caso específico, ele vai servir também para fazer a coleta, quando o próprio paciente faz essa coleta para levar ao laboratório, é sempre importante lembrar de orientar o paciente a fazer a coleta do jato médio. Ele vai fazer a primeira, geralmente a primeira ação de urinar a micção do dia, e ele vai fazer o primeiro jato, desprezando isso, no base sanitário, e ele vai fazer a partir do jato médio a coleta desse exame aqui, esse material urina. Nós temos também aqui um exemplo de uma punção cefalo-hackidiana, ou seja, uma punção lombar, para colher o material que é o líquor, que é em pequena quantidade mesmo. Nesse sentido, a partir das características aqui, o próprio médico e também o laboratório, processará o resultado de exame desse migor, influenciando aí em processo de saúde ou doença do paciente. Nós temos também outro tipo de coleta que pode ser feito preventivo, que é o exame de papo-nicolau, preventivo para o câncer de colo de útero, por exemplo, que ele é feito com procedimento ginecológico. E existe também o suave oral, principalmente para verificar processos desinfecciosos na cavidade oral. Pode utilizar aqui um suave parecido com esse para testes de DNA também, por exemplo. E nós temos aqui um outro exemplo que é a punção arterial da gasometria arterial. Ela é bem diferente, pulsiona-se a artéria, vai aqui no pulso radial e faz a punção da artéria, que é um procedimento um pouco doloroso para o paciente, incômodo um pouco, porém, extremamente importante, porque o exame de gasometria arterial, você verá isso lá em pacientes críticos, CTI, ele é bastante importante para dar o parâmetro imediato do paciente em relação a funcionamento metabólico e respiratório. Outro exemplo também, os próprios suaves de maneira geral para coleta de secreção, e porofaringe, e uma questão bastante importante sobre a coleta de exames após ser feita a coleta é que esse frasco, ele deve ser específico para aquele material que está sendo colhido para o determinado exame, como já falamos. Outra questão importante, deve ter tampa, porque ele deve ficar lacrado depois da coleta. Terceira questão importante, é que deva ser identificado com o nome do paciente, número do prontuário do paciente, data e hora da coleta, e uma breve descrição do que tem ali dentro daquele frasco. Isso facilitará, principalmente nas instituições onde tenha somente posto de coleta, isso facilitará na retirada desse material, do posto de coleta para o transporte, e também na não dispersão desse material ou desprezar desse material pela falta de identificação, ou seja, colocar lá vários frascos desse sem identificação e não saber de quem é posteriormente. Bom, nesta aula colocamos algumas observações importantes sobre a coleta de exames, espero ter contribuído com o seu conhecimento relacionado a esse assunto, agradeço a sua atenção, fico por aqui e aguardo você na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto